A banda marcial Olavo Felipe de Araraquara, que atualmente realiza os seus ensaios no primeiro pavilhão do Centro de Eventos, ao lado do antigo pavilhão da Facira, à direita, possui hoje 35 integrantes. Os ensaios da banda acontecem de segunda, quarta e sexta-feiras, das 14h30 às 16h30, com o maestro de apenas 24 anos, Davi Zarantonelli, que é formado no Conservatório de Tatuí e que já completou um ano e meio à frente da banda. Eu estou fazendo os ensaios mesmo nas quartas e nas sextas, das 14h30 às 16h30, porque eu procurei priorizar as segundas-feiras para os iniciantes, porque a gente também tem uma turma de iniciantes, que a banda nunca para, sempre tem gente tanto saindo como entrando, então eu não posso juntar a banda com o pessoal que não tem conhecimento de música. Então eu procuro deixar essas segundas-feiras mesmo para aulas teóricas, aulas de percepção musical e nas quartas e sextas-feiras os ensaios. Mudei o repertório, que eu percebi que deu uma melhorada, deu um ânimo no pessoal, eles estavam já meio enjoados do antigo repertório, então eu percebi que assim eles estão estudando em casa, estão sendo mais frequentes nos ensaios, pela mudança do repertório, que eu percebi que destacou bastante o pessoal. Segundo a agente administrativa, que é responsável dos assuntos que envolvem a banda, vagas estão sendo oferecidas aos jovens na faixa etária de 12 a 18 anos. Existem vagas abertas, inclusive a gente está pedindo o apoio da população, esse projeto já existe desde 1995, ele atende crianças de 12 a 18 anos, quem sabe um pouquinho, quem não sabe nada. Nós estamos aqui funcionando no pavilhão da Facira, à direita, esse pavilhão da Facira, e de segunda, quarta e sexta, das 14h30 às 16h30. Para maiores informações, a gente pede que entre em contato no Fundo Social, que ele é mantido pelo Fundo Social, e pelo telefone 33315406. Alguns dos participantes, que já fazem parte da banda há um ano e seis meses, durante o ensaio, explicaram sobre a importância de fazerem parte deste projeto. É um jeito da gente poder se expressar através da música. A gente está aqui apresentando, a gente perde totalmente a timidez, a gente começa a soltar, e através da música é um futuro a mais para a gente. Você sempre gostou de música? Sempre. Eu vou fazer até faculdade de música, porque através da banda eu tive a oportunidade de estar aprendendo música, para mim ter um futuro melhor. O Fundo Social mesmo, já ajuda bastante gente. E o que, assim, enquanto eu poderia estar na rua aprendendo coisas que não devia, a banda também me ajuda bastante. Porque aqui, eu não preciso ficar na rua aprendendo alguma coisa muito má, assim, essas coisas. E aqui eu aprendo música, que é uma coisa muito boa, que muita gente acha muito bonita. E você sempre gostou de música? Sim, sempre gostei. Adoro música. E aqui é o meio de você pôr isso para fora, expressar? Ah, é que a música para mim é incrível. Não tem comparação, não tem mais nada para falar. Ela não tem palavras para explicar o que a música significa.